Os espartanos têm sua reputação a considerar. Mas é loucura. Perça ou grego, ninguém ameaça um mensageiro. Isto é blasfêmia? Isso é Esparta! Confie nos deuses, Leônidas. Eu preferiria que confiassem na razão. Esparta cairá. Não confiem nos homens. Espartano! Sim, minha senhora. Volte com o seu escudo. Só os duros e fortes podem se chamar Espartanos. Este é o lugar onde os prenderemos. Este é o lugar onde lutaremos. Aqui é o lugar onde eles morrerão. Trouxe apenas esse punhado de soldados para ir contra Xerxes? Você. Qual sua profissão? Seramista, senhor. E você? Qual é sua profissão? Escultor, senhor. Espartanos! Qual é sua profissão? Eu trouxe mais soldados do que você. Estelhos! O elmo era sufocante. Tu era pesado. Desequilibrava-o. Conte a eles nossa história. Que todos os gregos saibam o que aconteceu aqui. Terá uma grande história para contar. Eu facilmente mataria qualquer um dos meus homens pela vitória. E eu morreria por qualquer um dos meus. Eu vou apagar a mera lembrança de Esparta da história. Todo pedaço de pergaminho grego vai ser queimado. O mundo saberá que homens livres lutaram contra um tirano. Que poucos lutaram contra muitos. E antes do fim da batalha. Que mesmo um deus rei sangrou. Espartanos, empurrem! Espartanos, preparem-se para a glória! Glória! O senhor enlouqueceu. Essa batalha está acabada, Leônidas. Essa batalha acaba quando eu disser que acabou. Imortais. Vamos ver se fazem juízo ou não. Não pode haver vitória aqui. Por que está sorrindo? Eu espero que dê conta do recado. Terremoto. Não, capitão. Formação de batalha. Lembrem-se de nós. Vá dizer aos espartanos, viajante. Pela lei de Esparta, nós repousamos. E de um grego livre a outro, se espalharam as palavras de que o ousado Leônidas e seus trezentos espartanos, tão longe de casa, deram suas vidas, não só por Esparta, mas por toda a Grécia e pela promessa que nossa terra encerra. Agora, aqui, nesse rochoso trecho chamado Plateia, as hordas de Xerxes serão todas aniquiladas. Agora eles avistam, pela Campina, dez mil espartanos, comandando trinta mil gregos livres. Aú! 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 O inimigo tem três homens para cada um de nós. Ótimos números para qualquer grego. Agradeçam homens! A Leônidas e seus bravos trezentos. A vitória! Preparem o café da manhã e comam bem. Pois esta noite, jantaremos no inferno! Que a coragem deles nos unam. Que as ações deles nos fortaleçam. E que as escolhas de hoje possam espelhar a coragem deles.